O Benfica ganhou o Vizela aos 101 minutos de jogo. O Braga ganhou a Vitória aos 98 minutos de jogo. Tudo normal aqui, na verdade. O que não é normal é terem acabado os jogos antes da segunda parte do prolongamento. Que roubo, manos! Mas na verdade não é disso que vamos falar. Hoje isto é um vídeo sério. Quero aproveitar para trazer e defender uma agenda minha que já tenho há muito tempo. O futebol devia ser um desporto cronometrado. Os jogos iam durar 4 horas. Queres é matar o futebol? E acreditem que eu estou completamente ok com o que aconteceu nos jogos do Benfica e do Braga. Se o penalti foi sinalado ainda dentro do tempo. e ele foi marcado depois, não interessa. Ou seja, eu não quero que vocês pensem que isto é um vídeo de mim a queixar-me de arbitragem, não é isso. Eu simplesmente estou a aproveitar isto de tudo ter acontecido para trazer este tema. Eu sei que há mais pessoas que concordam com isto, mas a maioria acho que não concorda. A questão é, eu consigo basicamente destruir todos os argumentos que vocês me possam dar contra o futebol cronometrado. Primeiro o que é que tem que acontecer? Temos que identificar qual é o problema. Porque não faria sentido falar e mudar se estivesse tudo bem. E o maior problema na minha ótica, e acho que na maioria de vocês, é que o tempo útil de jogo varia demasiado de jogo para jogo, principalmente por causa de fatores externos ao desporto, anti-jogo. Ou seja, o tempo útil de jogo é subjetivo, quando não devia ser. No entanto, uma coisa que não é subjetiva é, se vocês puserem like neste vídeo agora, o número de likes vai subir. Mas vá, coisas importantes para quem não sabe. Ok, tempo útil de jogo, toda a gente deve saber isto, mas para quem não saiba, é basicamente o tempo do jogo excluindo todas as paragens. Isto exclui bolas fora, faltas, cantos, livres, celebrações de golo, substituições, etc. Para trazer os meus motivos, basicamente eu vou utilizar um estudo do Observatório do Futebol, que eles fazem vários estudos relacionados com estatística, etc. Vão publicando artigos regularmente. E há um sobre, precisamente, o tempo útil de jogo. E para este vídeo o que eu vou trazer é este estudo de Abril de 2021, porque é o mais recente que encontrei, que analisa estes campeonatos todos entre 2019 e 2021. E o resultado das principais ligas europeias, ou seja, do top 5, é a Bundesliga com 63.9% de tempo útil, a Série A com 63.2%, a League 1 com 62.4%, a Premier League com 62% e a La Liga com 59.3%. Eu sei, muitos de vocês, calhar, pensavam que a Premier League ia estar mais acima. Eu também. Mas atenção a uma coisa, isto é percentagem, não é minutos. 50% de um jogo com 7 minutos de descontos é mais do que 50% de um jogo com 2 minutos de descontos. Por curiosidade também, se quisessem incluir a Liga dos Campeões, ela apareceria em primeiro nesta lista com 64.7%. E eu sei o que é que vocês querem saber, não é? O nosso Tugão está aqui em quinto a contar do fim, com 58.3%. Por outro lado, estamos em quarto lugar nesta tabela que compara o tempo total de jogo, com quase 98 minutos totais de jogo em média. Ou seja, significa que o nosso campeonato, como tem muitas paragens, também tem mais descontos do que os outros. Mas agora olhem para isto. Por exemplo, a Premier League também está muito acima. Eles quase nos igualam no tempo total e depois têm muito maior percentagem de tempo útil de jogo. E sim, 58% para 62% pode não parecer muito, mas na verdade, se os jogos deles tiverem 5 minutos a mais que os nossos, é muito. Nós basicamente temos jogos muito compridos e pouco úteis. Enquanto que a Premier League também tem jogos muito compridos, mas muito úteis. E se calhar, se fizermos a proporção entre a Premier League e os outros campeonatos, se calhar a diferença não seria tanto em termos de minutos. Portanto, é mesmo isso que eu vou fazer agora. Há aqui outro estudo e este aqui é mesmo focado em minutos e não em percentagem. É a mesma do Observatório do Futebol, mas esta é mais recente, a de Fevereiro de 2022, onde comparam não só o tempo útil de jogo, como o número de oportunidades por jogo em média dos respectivos campeonatos. E como vêem, na verdade, não muda muito. Temos na mesma a Bundesliga em primeiro com 61 minutos, a Série A em segundo também com 61, e a Premier League em terceira com 60 minutos e 59 segundos. Portanto, vamos contar 61 também. A diferença principal aqui é que a Liga Francesa já aparece em quarto lugar, isto comparando apenas as top 5. Porque, na verdade, quem está mesmo em primeiro é a Liga Holandesa, com uma média de 63 minutos e 21 segundos por jogo. E, para além disso, ainda têm 11.7 oportunidades criadas por jogo em média. Portanto, voltando a isto, o nosso Tugão aparece, obviamente, mais perto do fim do que do princípio, com 57 minutos jogados e 10 oportunidades de golo por jogo. Que o número de oportunidades também está a roçar os piores resultados desta tabela. Faz sentido. Se os nossos jogos tivessem mais 3 ou 4 minutos em média, o mais provável era pelo menos haver mais 1 ou 2 oportunidades nesses 3 ou 4 minutos. E, como já devem ter reparado, conseguem facilmente concluir que é muito difícil um jogo ter mais de 63 minutos úteis. Portanto, isto é uma média. Estamos a falar do campeonato holandês que está em primeiro. Se é uma média, significa que haverá jogos com 65 e 66 minutos úteis, mas também haverá jogos com 57 e 58. Portanto, o 63 minutos, em média, está ali num patamar já muito difícil de detingir, não é? Contando já que estamos a falar de um jogo de 90 minutos mais descontos. Mas vocês podem ver pelos outros campeonatos. Nenhum se aproxima sequer destes 63. Mesmo a Premier League, que é a nossa maior referência, tem 61. E por falar na Premier League, eu encontrei esta estatística curiosa também, que compara o tempo útil do jogo na Premier antes de haver VAR e depois de haver VAR. E vocês podem ver que na época 2019-2020, que foi a primeira época com VAR, o tempo médio de jogo diminuiu quase 1 minuto. Andava sempre à volta dos 56 minutos, depois tivemos ali uma época com 55, e quando o VAR entrou, passou a ser 55 minutos e 15 segundos em média. Agora é assim, esta estatística vai um bocado contra a que vimos anteriormente, não é? Que a Premier League teria 60 minutos e 59 segundos, portanto 61. Eu acredito que eles estejam a utilizar critérios diferentes, mas eu não duvido que o VAR tenha mesmo tirado tempo útil aos jogos. Faz todo o sentido. Se vocês pensarem nisso, há mais paragens e a maior parte dessas paragens não são compensadas tão bem como deviam. Ou seja, isto prova que o futebol cronometrado seria também um auxílio ao VAR. E acho que ninguém agora está contra o VAR. Ou seja, se calhar no início quem estava contra o VAR era uma maioria também e agora é uma minoria. E eu acho que o futebol cronometrado honestamente é só uma questão de tempo até acontecer, até ser aprovado pela FIFA e pela UF, etc. E acho que depois de ser aprovado, a maioria também eventualmente vai acabar por concordar. Podem comparar com outros desportos, por exemplo, não só desportos de equipa, até desportos individuais. Ténis, não há subjetividade no tempo, é até acabarem os sets. Basket, futsal, todos os desportos de pavilhão. Fucking atletismo, dardos, golf, é até os buracos serem todos marcados. Pronto, eu percebo o que é que vocês estão a pensar. Ok, se o futebol vai ser cronometrado, temos que seguir um padrão que é todos os campeonatos vão ter o mesmo tempo de jogo. Ou seja, quantos minutos é que vamos dar. Eu acho que era ok dar, por exemplo, 30 minutos cada parte, 60 minutos totais. Obviamente não podem dar 90 minutos cronometrados. Aí sim, os jogos iam durar 3 horas. Tem que dar adaptável ao quantos minutos úteis já há dentro de um jogo de 90. A questão aqui é manter esse valor fixo. E não andar a variar de jogo para jogo e de campeonato para campeonato e conforme os árbitros. Se tivermos 60 minutos totais cronometrados, isso já é muito próximo às ligas do top 5, como viram. No entanto, é um bocadinho inferior, ok? Pelo menos em relação a esta estatística recente. Mas se formos comparar, por exemplo, aquela estatística que a Premier League publicou no Twitter, aí os 60 minutos já são bem mais acima do que os 55, 56 que andavam por ali, não é? É preciso estudar a fundo este tema. Mas se de facto o tempo útil em média for entre esses 55 minutos e os 60, significa que andará 57, 58, 59. Se for esse o caso, os 60 minutos fazem sentido. Porque lá está, o problema não são esses jogos que duram os tais 60 minutos. O problema são os que duram 57, 55, 51, 48. Querem outro exemplo? Eu vou vos dar. Por exemplo, a primeira jornada do nosso Tugão, esta época, o jogo com mais tempo útil foi o Santa Clara com o Casapia, que teve 59 minutos, portanto nem sequer chegou a esses 60. O Braga Sporting, por exemplo, que até foi um bom jogo, não é? Ficou 3-3, imensos golos, emoção até ao fim. Só teve 51 minutos de tempo útil. Está a 9 minutos de distância dos tais 60, que é a vitola, não é? Estou a tirar estes dados do site da Liga já agora. Se vocês forem lá e procurarem o tempo útil do jogo, também encontram. E tem aqui uma tabela que até mostra todos os jogos, e do jogo com mais tempo útil para o jogo com menos tempo útil. E neste caso, o jogo que está em primeiro é o Sporting Rio Ave, com 63 minutos de tempo útil, que é o equivalente a 67% do jogo. Isto é uma porcentagem alta porquê? Porque provavelmente o jogo teve poucos descontos. Exatamente. Podem ver ali, tempo total 93 minutos. Portanto, 3 minutos extra só em 90, no total da primeira e segunda parte. E por acaso é engraçado que durante esse jogo eu até reforcei este tweet que tinha feito há uns tempos sobre o Manuel Mota, por ser dos árbitros que mais deixa jogar, e eu nem sequer sabia que isto iria ser um dos jogos com mais tempo útil e aparentemente foi mesmo o primeiro. Mas depois vocês continuam a descer na tabela e começa a ficar trágico, não é? É tudo abaixo de 63%, e a partir do 7º lugar já estás tudo abaixo de 60% e os jogos vão começar todos a roçar os 59, 60 minutos. Ou menos, porque depois a partir daí é sempre a descer. O Aroca Braga, por exemplo, só teve 53 minutos úteis de jogo. É trágico. Portanto, apresentando todos estes factos, eu vou começar a dar os meus argumentos, que não são assim tantos, a maioria já está no que eu vos mostrei. Eu acho que começa logo tudo aqui. Acham que faz sentido haver jogos do mesmo campeonato, uns com 63 minutos e outros com 50? Pá, eu não acho. Não fazia muito mais sentido haver uma uniformização do desporto, não só dentro do nosso campeonato, como transversal a todos os campeonatos e todas as competições. Não era muito mais eficaz uma equipa ser preparada fisicamente, já sabendo com o que contar e quantos minutos vai ter que correr, não era muito mais justo e não nos preparava muito melhor a nós também se uma equipa jogasse os mesmos minutos no Tugão e na Liga dos Campeões, porque como viram na outra estatística, o campeonato português tinha 58 minutos e a Liga dos Campeões tinha 64. Portanto, logo aí são 6 minutos a mais que nós não estamos habituados. E reparem que isto tudo ainda só estamos a falar do tempo útil em si, porque na prática há coisas que também vão melhorar. Por exemplo, 90% do antijogo vai desaparecer. Deixa, obviamente, de haver a mesma motivação para fazer antijogo. Quando eu digo antijogo aqui estou a falar em termos de perder tempo. Primeiro porque diminui drasticamente a relação custo barra oportunidade. O retorno que uma equipa tira do antijogo deixa de ser quase visível, não é? Por exemplo, vocês veem futsal e não há antijogo para queimar tempo. É residual, é uma coisa que não faz sentido. A maior parte do antijogo acaba por vir mais para quebrar o ritmo do adversário. Enquanto que no futebol, se vocês pensarem nisso, em quase todos os jogos do Sporting Bifica Porto, algumas equipas são sucessões, por exemplo o Rio Ave, que está a fazer um bom exemplo, mas em quase todos há aqueles momentos em que vocês pensam Fónico, já está este gajo no chão, lá está o guarda-redes a perder tempo. Eu vejo futebol português há quase 20 anos, não é? Portanto, não é preciso se pensar muito para saber que isto é a mesma porra todas as semanas. É desgastante. Com o tempo cronometrado, 99% do stress de ver o adversário fazer antijogo desaparece. Quer para nós adeptos, quer para os jogadores da equipa adversária que estão em campo. Porque apesar de a ideia não ser tanto quebrar o ritmo de jogo, também acaba por quebrar. Portanto, sempre que um jogador simula uma lesão, está a fazer as duas coisas. Outra coisa importante, e este vai ser o meu último argumento a favor do tempo cronometrado, é que deixa de haver drama quanto a tempo adicional. Porque simplesmente deixa de haver tempo adicional. Não é? Não pode haver discussão se ele não existir. Mas basicamente era mais uma lei que ia defender os árbitros. Porque eles estariam suscetíveis a menos um numa área de crítica. Vocês sabem perfeitamente. Há árbitros que às vezes com um certo tipo de tempo perdido dão 3 minutos. E há outros que dão 6. E depois dentro desse tempo adicional ainda há descontos sobre descontos. Há árbitros que decidem dar mais, há árbitros que dão menos. Depois há outros em que já está em cima da hora. Mas se a equipa estiver a atacar eles ainda deixam ir. E se ainda houver mais um canto eles ainda deixam ir ao canto. E há outros árbitros que não, ou uns deixam só o ataque. Há aqui duas decisões que iam deixar de ser subjetivas. Que é tempo adicional e quando é que de facto soa o apito final. Duas decisões que são completamente humanas e deixariam de ser humanas para passar a ser mecânicas. Vocês sabem que eu sou a favor do VAR há imenso tempo. Portanto é óbvio que na minha opinião temos que reduzir ao máximo tudo aquilo que é subjetivo no futebol. Dentro daquilo que possa ser reduzido. Isto é uma das coisas óbvias que pode ser reduzida. Por exemplo, fora de jogo era uma coisa óbvia. O VAR veio safar. E sim, é verdade que ainda tem erro humano porque depende de qual é o frame escolhido e depende de onde é que a linha é colocada. Certo, existe esse erro. Mas isso vai ser um erro de centímetros. Antes de haver VAR esse tipo de erro acontecia por metros. Eu prefiro que haja erros de 2 ou 3 centímetros do que haja erro de metros. Outra. Bola quando batem na linha não sei quê e sai. Às vezes é golo e não dava. A tecnologia da linha de golo veio safar isso. Em Portugal ainda não temos. O VAR acaba por ver as imagens também. Mas há muitos países como vocês sabem que estão a adotar isso. O Mundial também vai ter. Mais uma coisa. Em que antigamente a decisão era subjetiva. Dependia do que é que o árbitro vê em tempo real. E que agora já não é subjetiva. É matemática. Não há forma de discordarem. O tempo de jogo é mais uma lei que iria deixar de ser subjetiva. Pronto e olhem o exemplo do futsal. Isso torna o futsal menos emocionante. Não, o futsal até é mais emocionante que o futebol. Não em termos de espetacularidade. O futebol tem muito mais espetacularidade. Mas em termos de incerteza no resultado o futsal é muito mais incerto. E no futsal também aquela regra. Vocês sabem que se um remato for feito em cima da buzina. Ou se a buzina for a meio de um remato. Deixam sempre o remato ir até ao fim. Portanto se for golo conta. Óbvio que se não for golo o jogo acaba imediatamente a seguir. Como no basquete também. Um lançamento dentro da buzina conta até a bater no sexto. Resumindo isto daria para defender a arbitragem. Otimizar o desporto. Melhorar o espetáculo. E uma consequência disso seria mais minutos jogados na maioria dos jogos. Principalmente no nosso campeonato. Novamente depende de quanto é efetivamente o tempo útil de jogo. Porque como viram há aqui dados que se contradizem um bocado. Se de facto se provar que estes campeonatos têm todos 60 pelo menos. Ou um bocadinho mais. Era uma questão de aumentar isso. E passar a ser 35 minutos cada parte. Pronto isso é muito fácil de resolver. Isso nem sequer é uma questão ok. O assunto principal é o futebol ser cronometrado. Quanto tempo é que é. Epá isso depois vai depender. Depois disto eu espero nunca mais ter que ler coisas como. O futebol cronometrado vai fazer os jogos durarem 4 horas. Podem ter outros argumentos. Sim senhor eu respeito novamente. Se são contra comentem aí porque é que são contra. Se calhar vocês são contra mudança. Se calhar também não queriam VAR. Se calhar também não queriam linha de golo. 5 substituições em vez 3. O futebol em 1950 é que estava bom. Não havia fora de jogo também. Pronto vamos voltar a pôr o futebol em 1950. Bora não evoluir este desporto. Bora ver todos os outros desportos a evoluir menos o futebol. Só para acabar este tema porque eu como sabem vivo no Dubai e eu vejo muitos jogos de futebol com pessoas que não ligam assim tanto a futebol. Porque aqui na Ásia o futebol não é o desporto rei. E no Médio Oriente muito menos. Muitas vezes quando eu estou a ver futebol com pessoas desta área do mundo. Índia, Paquistão, mesmo aqui dos Emirados. O que acontece é que perguntam-nos sempre a nós. Ou seja, pessoal europeu e mais ocidental que está mais por dentro do futebol. Perguntam-nos sempre porque é que o relógio não para. Porque até para uma pessoa recém-chegada ao futebol. Vi um relógio a contar quando a bola está fora. E acha uma aberração. E nós temos que explicar. Pois o futebol é assim. Não sei explicar porquê. É assim. É como é. Se vocês se imaginarem como um recém-chegado ao futebol. E que está a ver um jogo de futebol para a primeira vez. Não faz sentido nenhum o cronome de estar a contar se a bola não está a jogar velho. É um paradoxo quase. Eu acho que, tal como daqui a 10 anos vamos olhar para trás. E achar que era ridículo o futebol sequer existir sem VAR. Aliás, tivemos recentemente o exemplo de Portugal contra a Serving. Que o Ronaldo marca um golo que está a meio metro dentro. E não é validado. Porque esse jogo não tinha VAR. Ou seja, bastou um jogo sem VAR. E parecia que tínhamos voltado à Idade da Pedra. Portanto, eu acredito que é só uma questão de tempo até o futebol ser cronometrado. E que depois, 10 anos depois disso, vamos olhar para trás e pensar. É isto. Realmente, era ridículo. E nós estamos nessa fase agora em que ainda é ridículo. E é isso, olha. Se gostaram do vídeo, metam like. Já sabem, ajuda sempre a divulgar e a fazer com que este vídeo apareça mais nos recomendados das outras pessoas. Portanto, é fixe para ajudar a espalhar esta opinião, se vocês forem a favor dela. E é isso, olha. Muito obrigado por todo o vosso apoio. Já sabem, muito obrigado mesmo. Até à próxima e fiquem bem. E que amanhã esteja convosco. Tchau.